Olá pessoal, eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Honkai Impacted Third E hoje estamos aqui de volta no Sim Battle Desta vez contra o Dizumi Tama, Tona 2 e Handao Então já deixa o like, compartilhamento, siga o nosso canal nas redes sociais e na plataforma minha roxa E deixa nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo Esse é o segundo vídeo de Sim Battle, se vocês gostarem eu trago mais, ok? Então, curtam o vídeo E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?